Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E prestem muita atenção, família, porque já de cara nós vamos falar sobre a possibilidade de Everton Ribeiro ser reforço do Cruzeiro em 2024. Existe essa possibilidade? Existe. Mas vai depender da reunião que vai acontecer amanhã lá no Flamengo. E a gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje, só que antes, família, deixe aqui o seu gostei e se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora, voltando ao vídeo. Prestem atenção, o Everton vai ter a reunião amanhã com o Flamengo, então amanhã nós já deveremos ter a novidade se o Cruzeiro vai ou não avançar para uma proposta oficial em cima do Everton Ribeiro. De fato, nossa diretoria tem o interesse de contratar o Everton, porém, a gente não acredita que se o Everton receber uma boa proposta do Flamengo, ele já vai sim renovar o contrato por lá. A gente não acredita que ele vai colocar, fazer leilão para tentar elevar o máximo possível os valores do seu contrato. A prioridade do Everton é o Flamengo. Infelizmente para nós, a prioridade do Everton é o Flamengo, que vai disputar Libertadores, que vai pagar um salário maior, que vai dar uma equipe mais competitiva para o jogador. Mas caso eles não entrem em acordo, a equipe que está mais interessada na contratação do Meia de 34 anos de idade é o Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar. E prometo a vocês que vou manter todos atualizados sobre a reunião do Everton Ribeiro amanhã com o Flamengo. Olha só, família. A torcida do Cruzeiro tem pedido muito nas redes sociais o retorno do atacante Marcelo Moreno, jogador que acabou de rescindir o seu contrato com o Independente Del Valle do Equador e está livre no mercado. Só lembrando a vocês também que o Moreno optou recentemente por aposentar-se da seleção boliviana. Ele não joga mais pela seleção boliviana. Ele até colocou uma publicação recentemente se despedindo dos torcedores do Independente Del Valle com as seguintes palavras. Obrigado, Independente Del Valle. Um excelente clube, cheio de grandes profissionais. Muito obrigado, Equador. A torcida que sempre me tratou bem. Muito sucesso para vocês. Agora terei que viver os novos desafios profissionais que chegarão. Disse ele em sua conta oficial. Me parece, pelas palavras do Marcelo Moreno, que ele não pretende se aposentar. E eu já falei antes e volto a repetir. Por gratidão, por tudo que o Marcelo Moreno já fez pelo Cruzeiro, eu traria ele de volta só para se aposentar na toca da raposa. Só para ele receber uma homenagem da nossa torcida. Porque, pô, o Moreno é ídolo demais. Hoje ele não consegue agregar tanto assim dentro de campo. Ele não consegue ser uma peça tão importante. Foi assim no Independente Del Valle do Equador. E está sendo assim também na seleção boliviana, onde ele não está conseguindo agregar tanto. Já que ele já tem uma idade mais avançada. Mas eu gostaria muito de ver o Moreno vestindo de novo a camisa do Cruzeiro. De ele ser despedido da maneira que ele merece. O Moreno é ídolo demais. Mas eu nunca vi um jogador de futebol emprestar mais de 20 milhões de reais a um clube. Sabendo que provavelmente não viria nem sequer a cor desse dinheiro nos próximos anos. Moreno, você é ídolo demais. Tenho meu total respeito por você. O novo treinador do Cruzeiro recebeu diversos elogios de um antigo conhecido da torcida. O Lucas Romero. Que falou com o Samuel Venâncio, que é um baita de um treinador. Que falou com o Adroaldo Leal, também da Rádio 98 da LFM. Que o Nicolas Larcamon era um baita de um profissional. E ele fez um comentário na publicação do anúncio oficial do Nicolas Larcamon. Um comentário que tem chamado bastante a atenção da torcida do Cruzeiro. Já criaram milhares de possibilidades do Lucas voltar para a Toca da Raposa. Uma possibilidade que não existe neste momento. O Lucas tem vínculo até 2025 com o Leão do México. E só para vocês terem ideia. O Lucas Romero gosta tanto de iludir a torcida do Cruzeiro. Que ele foi lá nos comentários da publicação e colocou as seguintes palavras. Seja bem-vindo. Colocou um coraçãozinho azul. E tipo assim. O Lucas nem sequer está mais no Cruzeiro. E já teve duas oportunidades claras de voltar ao Cruzeiro. A última ele decidiu ele optou por fechar contrato com o Leão do México. Então o Lucas Romero ele teve a oportunidade de estar aqui. Não quis né. Não está aqui porque não quis. Porque o Cruzeiro tentou sua contratação. E aí ele fica nas redes sociais iludindo a torcida do Cruzeiro. Olha só família. Para encerrar o nosso conteúdo. Eu vou colocar aqui na tela. Um debate que aconteceu nesta tarde no programa Os Donos da Bola. Onde a galera estava falando bastante ali. Sobre a situação do Gilberto. Que está de saída do Cruzeiro. E o jornalista Tiago Fernandes. Simplesmente defendendo o Wesley na toca da raposa. Falando que o Wesley é um jogador bom. Que viveu uma temporada ruim. Eu acho que o Tiago Fernandes não assistiu as partidas do Cruzeiro durante essa temporada. Não era um jogador ruim. Era um jogador horrível. E ele insiste em falar que o Wesley viveu grandes momentos com a camisa do Cruzeiro. E também com a camisa do Palmeiras. Se você for analisar os números do Wesley. A melhor temporada dele. Ele marcou cinco gols em um ano. E eu estou falando desde a época de Palmeiras. Eu vou colocar agora na tela para vocês. O debate que aconteceu no programa Os Donos da Bola. E eu peço que vocês por meio dos comentários. Expressem a sua opinião. Que é muito importante para nós. Mas você queria também concretizar. O Gilberto HG é um jogador que não teve pré-temporada esse ano. É um cara que chegou ao Cruzeiro no final de janeiro. E já foi obrigado logo depois a jogar. Acho que ele começa a jogar no dia 9 de fevereiro. Salvo engano. Então ele não conseguiu participar da pré-temporada do Cruzeiro. Pensando na disputa do Campeonato Mineiro. E eu acho o Gilberto um bom jogador. Assim como eu falei no pré-programa ali na redação. Com aquele amigo nosso americano. Que eu acho o Wesley um bom jogador. E aí pelo passado... Melhor do que o Bruno Rodrigues? A história do Wesley... Eu vou embora. A história do Wesley para mim. Ela é melhor do que a do Bruno Rodrigues. A história do Wesley, que eu também considero, até agora no Cruzeiro, fez o quê? Não, mas peraí. A gente está considerando o que eles fizeram no Cruzeiro ou o que eles fizeram no futebol? A contratação do Bruno Rodrigues pelo Palmeiras, também com o Inter interessado. Pelo que eles fizeram... Foi pelo que ele fez. Pelo que eles fizeram no Cruzeiro... O que o Wesley fez do Palmeiras, velho? Toda vez você fala isso. Mas eu acho que ele jogou bem no Palmeiras. Porque jogou quando, cara? O dia desse... 2020, 2021, 22... Cara, fizeram uma vantagem da quantidade de gols que ele perde. Eu falei, não, vamos colocar só do Cruzeiro. Conseguiram achar um monte de gols que ele perdeu no Palmeiras, cara. A questão é o quê? O cara vira de gol, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer um passo, ele não consegue fazer gol. Ele é um jogador interessante. Um curupira azul, velho. Não, não é. Ele é um jogador interessante. Wesley é um bom jogador. Ele viveu uma temporada ruim no Cruzeiro. Ah, ele é bom jogador, viveu uma temporada ruim, mas o Bruno Rodrigues hoje é mais negócio do que ele. O Bruno Rodrigues na temporada passada foi superior a ele. Mas antes disso não foi. Não foi. Nós estamos falando de... Se a gente pegar e voltar dois anos, cara, em 2021, ele não conseguiu fazer dez jogos no São Paulo. Se seu pai fosse mulher, você tinha duas mães, velho. Não, não. Não é se voltar. Nós estamos falando agora. Não, peraí, peraí. Mas não é uma suposição. É o que aconteceu. Em 2021, ele não conseguiu fazer dez jogos no São Paulo. Estamos voltando dois anos. Ele não conseguiu fazer dez jogos no São Paulo. Um monte de jogador passa por aí, não jogou. No São Paulo, que era um São Paulo, ok. Ele deveria jogar mais. Quantos jogos que o Wesley fez pelo Cruzeiro esse ano? Alguém tem aí que foram todos os jogos que ele fez raiva. Você falando, ah, o Bruno Rodrigues não conseguiu fazer dez. O Wesley fez raiva. Hoje não, peraí, você está distorcendo do que eu falei. Ontem, o que eu falei? Eu falei que a história do Wesley no futebol é maior que a história do Bruno Rodrigues. Isso é indiscutível. Tudo bem, eu vou falar de história do Filipão é maior do que é do Abel. Mas a do Filipão hoje é boa. O Filipão hoje não é um mau treinador. O Filipão é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. A história do Filipão está sendo escrita agora. É que você não aceita. Então, você acha que um cara... Agora, família, eu encerro por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Fui!